Música Os ensinamentos de Jesus, fé e física quântica Tenho recentemente pesquisado muito sobre o poder da oração, do poder do pensamento, do que podemos realizar com as forças da mente, com a força da fé, da crença, da possibilidade de transformar a realidade que nos cerca com aquilo que emanamos pela energia vital, que eu entendo ser uma ligação direta com o Criador. Assim sendo, apresento mais um vídeo com o texto redigido com fontes retiradas da internet, dessa vez fazendo reverência direta ao homem que dividou a história da humanidade, Jesus Cristo Recentemente lancei um vídeo falando sobre Greg Braden, com sua teoria de que somos todos a energia, e uma reflexão sobre o livro de sua autoria, o Código Isaías, vídeo esse que está disponível também no canal. Agora buscaremos uma correlação da física quântica com os feitos produzidos por Jesus Cristo, que disse, Em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai. Claro que a física quântica é muito mais profunda em suas teorias e experiências comprovadas, Mas, a grosso modo, podemos dizer que esta se fundamenta na tentativa de explicar a natureza naquilo que ela tem de menor, os constituintes básicos da matéria, e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. Em outras palavras, tudo que é maior do que um átomo, está sujeito às leis da física, que chamamos de física clássica. Por exemplo, elas sofrem a atração da gravidade, as leis da inércia, ação e reação, e por aí vai. Mas, quando analisamos tamanhos menores que um átomo, tudo muda, e as regras da física clássica já não valem mais. Foi preciso, então, admitir que era necessário outras leis para lidar com essa realidade. E também, uma física totalmente nova, que ficou conhecida no mundo inteiro como física quântica. O mundo em que vivemos é feito de átomos. Os átomos são feitos de coisas ainda menores, chamadas quarks e elétrons. Os átomos, elétrons e quarks, e mais uma outra coisa tão pequena, que ainda não sabemos muito a seu respeito, denominada fóton, tem comportamentos bizarros de vez em quando. Nunca podemos saber exatamente onde estão. Não é por falta de instrumentos potentes. É uma lei da física chamada princípio da incerteza de Heisberg, que diz que nunca saberemos a exata posição das coisas. Nunca saberemos onde os elétrons de um átomo estão exatamente. Nunca. Nunca é algo muito estranho, mas é a verdade. Há elétrons que, inclusive, somem de um lugar e reaparecem em outro. Algo como um teletransporte. Não dá para ver por qual caminho seguiram para ir de lugar a outro. Só sabemos que eles fazem isso. A questão da força que cada um de nós carrega foi diversas vezes mencionada por Jesus, mostrando que podemos comandar nossos destinos, da forma como planejar, evitando que o acaso seja o condutor e o mestre de nossas vidas. Porque, em verdade, vos digo, se tiveres fé do tamanho de uma mostarda, direis a essa montanha. Vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Temos o poder de mudar a nossa realidade por pensamentos, palavras e sentimentos. A questão é muito mais complexa do que imaginamos, já que o cérebro não consegue distinguir ficção de realidade, imagem criada de imagem real, situação fortemente imaginada ou o que se realmente aconteceu. Diversos experimentos científicos foram realizados conectando-se o cérebro de voluntários a computadores e escândalos. Foi pedido a esses voluntários que olhassem determinados objetos. Constatou-se, então, que a visualização ativava determinadas áreas do cérebro. Depois, o pedido foi para que fechassem seus olhos e somente imaginassem esses objetos. Exatamente as mesmas áreas do cérebro se ativaram, como se estivesse vendo os tais objetos. Então, os cientistas se perguntaram, quem vê os objetos? Os olhos ou o cérebro? O que é, na verdade, a realidade? É o que vemos com o nosso cérebro ou o que vemos com os nossos olhos? A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra, pois as mesmas redes neurais são ativadas. Então, supõe-se que, assistindo a filmes violentos, programas policiais e se envolvendo com tudo o que tem frequência negativa, você, de certa forma, acaba atraindo tudo isso. O cérebro aceita tudo aquilo que está acontecendo verdadeiramente. A tendência é a fabricação do cortisol, hormônio do estresse, que enfraquece o sistema imunológico, levando a distúrbios emocionais e doenças. Por isso, sintonize sua mente e suas emoções somente no melhor. Criamos a realidade de acordo com a frequência que mais sintonizamos. A frequência errada atrai a energia errada. Por isso surgem as doenças, muitas vezes, psicossomáticas. O cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, podendo afetar a saúde, a realidade e o mundo em que se vive. Tudo é possível àquele que crê. Crer é focar sua mente com seus pensamentos e sentimentos em algo. É agir, pois a fé sem obras é uma fé morta. Ninguém deve ser vítima dos seus próprios pensamentos, nem dos pensamentos alheios. É possível mudar de direção, mudando pensamentos, emoções, vibração e frequência, alterando assim a nossa realidade. Jesus disse, Tudo o que pedis diz na oração, crendo, o recebereis. O que a ciência hoje está começando a admitir, Jesus já tentava ensinar em seu tempo. Ai daquele que tem olhos e não vê. O que muitas religiões chamam de milagre é a energia do pensamento coletivo. Quando várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo, na mesma frequência de emoções e pensamentos, conseguem atingir o resultado almejado. Muitas vezes, esse resultado acontece do que parecia ser mais impossível. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Alguns denominam essa energia coletiva de agrégora. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu pai seja glorificado no filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O pensamento e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. É isso que a física quântica mostra. Esse é o sentimento do renascimento e também da alquimia. A transmutação de sua essência e por consequência da matéria. Além do poder dos pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras, existe o poder do magnetismo. Onde se transfere energia através das mãos ou do contato físico. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou suas vestes. Porque dizia, se então somente tocar nas vestes, sararei. Fotos Kirlian prova que todo ser vivo tem uma energia, um magnetismo. A imposição de mãos realizada em muitas religiões é uma forma de transferir essa energia. É possível magnetizar qualquer objeto com a própria energia. Muitas pessoas fazem isso ao manusear o que chamam de objeto abençoado. Não é o objeto em si que tem poder, mas a energia com que esse objeto foi magnetizado. Essa energia pode ser tanto positiva quanto negativa, dependendo de quem tocou o objeto e da força de sua mentalização. Portanto, pare e pense. Qual a energia que está impregnada em seus objetos, seu local de trabalho e, sobretudo, em sua casa. Comprovou-se que até as moléculas de água mudam de acordo com as palavras, pensamentos, sentimentos e até sons musicais. Especificamente com relação à água, imagine que nossos corpos possuem cerca de 70% de água. E o que a vibração de palavras, pensamentos e sons podem fazer com você ou com as outras pessoas? Talvez isso explique o grande poder da oração e do jejum com água sugerido por muitas religiões. Desintoxicar o corpo e a alma de dentro para fora e de fora para dentro, usando água, orações, alimentação saudável e se focando na vibração correta. Foi isso que o grande mestre Jesus quis ensinar. O reino de Deus está fora e ao mesmo tempo dentro de nós, pois todos temos a partícula de Deus, ou somos fragmentos, centelhas divinas. Preciso entender o que Jesus veio nos ensinar há mais de dois mil anos. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus era enfático e muitas vezes repetia seu discurso a fim de que seus ensinamentos fossem absorvidos e entendidos. Esses ensinamentos queriam mostrar como o uso correto de nossos pensamentos e sentimentos podem nos levar à plenitude. Enquanto seres criados por um Deus de infinita sabedoria, harmonia e amor, Jesus demonstrava que a cura para as doenças físicas e sobretudo as doenças espirituais está dentro de cada um de nós. Ao demonstrar que o átomo não é a menor partícula e que seu núcleo é vazio, a física quântica demonstra que existe algo além que não podemos enxergar. É isso que os ensinamentos do Mestre Jesus quiseram nos mostrar, que existe uma outra realidade que não vemos, mas que podemos transformar. Quando Jesus fala de vida eterna, ensina que a morte não existe, pois a energia não morre, apenas se desloca, vai para outro espaço e tempo. Nossos entes mais queridos continuam existindo, todos nós existiremos para sempre. Quando as pessoas agradeciam as curas e milagres, atribuindo a Jesus essas coisas incríveis, maravilhosas e de certa forma inexplicáveis, Ele dizia, sua fé te curou, notem, sua fé, ou seja, Jesus tentava dizer e ninguém entendia que temos um poder dentro de nós mesmos. Talvez assim fique mais fácil entender que somos a imagem e semelhança de Deus. Legenda Adriana Zanotto